Realmente o jogo hoje não foi muito bom, a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo, nosso time tem características de jogar com posse de bola, fazendo a construção do jogo com o jogo apoiado, de posse de bola, e a gente não estava conseguindo exercer isso, a gente estava jogando muito em transição, muito em bola longa, e de uma certa forma fugiu da nossa característica, e pegamos um adversário que fez um grande jogo hoje, assim como eles já tinham feito contra o Palmeiras, um jogo que eles empataram 2x2 na arena, eu acompanhei esse jogo e eles mudaram, principalmente a característica da equipe do Linense jogar, mudou um pouco nesses últimos jogos, passou a jogar com mais posse de bola, um time mais leve, e eles conseguiram repetir contra a gente aqui, aquele bom jogo que eles tinham feito contra o Palmeiras, e realmente o primeiro tempo nosso muito abaixo, a gente conseguiu ajustar algumas situações no intervalo, como a gente já tinha feito no jogo contra a Ferroviária, de abrir o Bruno pela direita e centralizar o Jamie, voltamos bem para o segundo tempo, fizemos o gol de empate, poderia de repente até ter virado, mas em alguns momentos a gente estava um pouco nervoso, na hora de definir o jogado, um pouco ansiosos, e acabou com isso errando bastante, mas no todo, até pela partida não muito boa que a gente fez, e também não tirar o mérito do adversário, que está jogando a sobrevivência deles na competição, e eu acho que o resultado no todo, a gente não digo que tem que comemorar, mas eu acho que foi um ponto que pode ser importante num campeonato tão difícil e equilibrado, não são quatro jogos sem vitórias, na realidade são quatro jogos sem derrotas, nós vencemos a equipe do Ituano aqui, empatamos três jogos seguidos, é claro que a gente sempre joga com o objetivo de vencer, infelizmente não foi possível hoje, vamos agora reunir força, organizar, ver os atletas que a gente vai ter à disposição, para a gente fazer uma equipe, tentar formatar uma equipe competitiva, para esse mais um jogo difícil contra o Santo André, mais uma equipe brigando para sair da zona da degola. Condé, boa noite. Na saída, o Caio Juan disse que sentiu muito falta de ritmo de jogo, que relatou isso para você no segundo tempo, o Jamie também disse que demorou a entrar no jogo devido a essa falta, e o Lelê também. Esses jogadores que sentiram falta de pernas, digamos assim, prejudicou o que você tinha programado para o segundo tempo principalmente? Ah, é normal, né? É claro que assim, uma hora a conta não fecha, a gente vem fazendo uma competição aí com muitas situações de ausências, desfalques, e vem se superando a cada jogo, fazendo os improvisos, e hoje mais uma vez a gente teve que fazer algumas alterações na equipe aí, mas é normal, principalmente o zagueiro, né? O Caio, muito tempo sem jogar, não tinha feito partida nenhuma, mas no todo ele conseguiu se superar no final, realmente ele tinha até pedido para sair, mas a gente tinha que segurar a última alteração ali, poderia acontecer, o jogo estava muito perigoso, poderia acontecer alguma situação ali de alguém machucar, alguma situação mais grave. E o Lelê também, muitos dias, departamento médico, desde o jogo contra o Palmeiras, mas a gente precisava de um jogador com a qualidade dele ali na frente. Ele teve sim alguns lances interessantes, mas em sua maioria, realmente ele se mostrou um pouquinho com falta de ritmo, né? Agora o Jamie, eu acho que até pela característica do jogo, nosso time ficou um pouco espaçado, a gente tinha que ter jogado, a gente tinha que ter tentado compactar um pouquinho mais, e acabou o Jamie, que é um jogador muito técnico, ele precisava de um pouquinho mais de aproximação. O Dodô, que vem jogando, que é um meia, e vem jogando a maioria dos jogos como segundo atacante, jogou todo o primeiro tempo ali pelo lado esquerdo, já estava um pouco desgastado, mas o Jamie, não resta a dúvida, que é um jogador, mais uma vez, importante e decisivo, como foi contra a Ferroviária, como foi contra o Ituano, e é um jogador que vem colaborando bastante. Léo, boa noite. Entendendo que futebol é completamente imprevisível, se jogando em casa, jogando fora, e compreendendo que você disse que o resultado, embora não seja para comemorar, é importante conquistar um ponto, dá uma certa preocupação, porque o Botafogo foi a 12, mas continua tendo na cola o RB com 11, e o Mirassol ali com 10, ou seja, está numa situação onde pode se classificar, como pode também entrar de novo na zona do rebaixamento. Como conduzir nesse momento? A gente já imaginava, se a gente pegasse a pontuação de cada chave, a nossa chave é a segunda que tem a maior pontuação, juntando as quatro equipes. Ficamos atrás apenas da pontuação da chave do Palmeiras, até porque o Palmeiras fez uma pontuação muito alta. Então é uma chave muito equilibrada, boas equipes, o Mirassol com o trabalho do Moisés já há bastante tempo, mais de três anos trabalhando, tem uma estrutura bacana, o Red Bull que também já tem um trabalho consistente, jogadores que já estão há bastante tempo no clube, jogadores de boa qualidade. Então a gente imaginava mesmo que seria palma a palma, rodada a rodada, como vem sendo. O importante é que a gente chega na nona rodada, faltando três para terminar a competição, brigando para classificar. A questão hoje, ainda nesse momento, e eu espero que até o final, a gente está olhando em termos de classificação. Naturalmente, a partir do momento que você está brigando pela classificação, você se afasta dessa parte de baixo da tabela. Leocondé, você pegar os resultados do Linense fora de casa, venceu a Ponte Preta, empatou com o Palmeiras, empatou com o Botafogo, empatou com o São Bento, apenas uma derrota para o Red Bull. Campeonato tão disputado como esse, o Botafogo conseguindo esse ponto, se mantendo em segundo lugar, é isso que te leva à convicção que o Botafogo pode buscar bons resultados nessas três partidas finais e conseguir a classificação? E o pensamento de repaixamento praticamente está fora da sua cabeça? O Botafogo quatro pontos de distância aí do Santo André, caso empate lá, isso já praticamente está eliminado. É, a gente lamenta que a gente queria vencer a partida hoje, isso é fato. A gente sai chateado com aquele sentimento de que poderia ter conseguido alcançar o resultado melhor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a competição é difícil. Da mesma forma que a gente empatou dois jogos seguidos em casa contra a Ponte e hoje diante do Linense, a gente também conseguiu bons resultados fora, um empate com o São Bento, uma vitória contra a Ferroviária, e isso nos enche de confiança para esses dois jogos que nós vamos fazer fora de casa, contra o Santo André e também São Caetano. Nossa equipe também, do outro lado, eles têm a preocupação, sabe que o Botafogo é uma equipe equilibrada, que hoje a gente teve um pouco abaixo realmente, mas que nós já mostramos na maioria dos jogos que nós temos capacidade de realizar boas partidas e a expectativa é essa, para que a gente possa organizar bem a equipe e fazer um bom jogo contra o Santo André e trazer um bom resultado lá. Condé, boa noite. Botafogo hoje não conseguiu praticar o futebol que vinha praticando em outras partidas. Hoje o time não conseguiu ter o controle das ações como normalmente vinha tendo e as laterais foi um ponto bastante vulnerável dentro da partida. A postura como o Linense entrou dentro de campo hoje, ela te surpreendeu de certa forma ou você já esperava um time agressivo como foi o do Linense no jogo de hoje? Não, não surpreendeu, até porque eles já tinham conseguido fazer um jogo parecido com esse, parecido com o que eles fizeram hoje contra o Palmeiras. Eles fizeram um grande jogo, não foi aquele 2x2 de achar duas bolas, não. Eles criaram inúmeras situações de gols. E depois o último jogo também contra o Novo Horizontino, sofreram um gol no finalzinho, mas fizeram uma grande partida contra o Novo Horizontino também. Então a gente já esperava, a equipe é uma equipe com bons valores individuais, um trabalho que foi iniciado pelo Moacir e também o Márcio agora dando sequência, dois treinadores experientes. Então a gente esperava realmente um jogo difícil e mérito deles de ter conseguido realizar uma boa partida. É claro que não estou aqui para enganar ninguém, nós hoje não tem desculpa que estava desfalcada isso e aquilo, a gente já vem convivendo com isso a competição inteira. É claro que em algum momento a conta não fecha. São muitos desfalques, muitas alterações que a gente faz dentro da equipe, mas realmente a gente teve uma partida abaixo do ponto de vista individual e coletivo e que várias equipes passam por isso. O que a gente não pode agora é achar que está tudo ruim, como a gente também não achou que estava tudo perfeito quando a gente venceu. É organizar, temos a volta de atletas importantes aí, reorganizar a equipe para que a gente possa chegar forte lá contra o Santander. Para o próximo jogo o time vai estar mais completo? Você poderia falar sobre isso? É, provavelmente nós teremos aí o retorno do Plínio, talvez o Lele com um pouco mais de ritmo, quem sabe o Wesley e o Marcos Martins, a gente tem aí mais alguns dias importantes de treinamentos e eu espero que o próprio Willian também venha em uma evolução bacana, são jogadores que talvez para a próxima partida contra o São Caetano a gente tem o Peri também, então são jogadores importantes e a gente fica na expectativa para que eles possam retornar o quanto antes, para que a gente chegue mais encorpado nesses jogos. André, jogar sabendo o resultado do Red Bull, foi bacana assim, de repente poderia ter causado uma acomodação não espontânea, não intencional. E o Botafogo teve abaixo mesmo? Ou o Linês teve muito acima? Jogaram muito. Verdade, assim, sinceramente a questão do resultado não influenciou em nada no nosso trabalho, até porque no momento que estavam jogando, a gente estava na pré-eleção, depois caminho do estádio e fizemos toda aquela rotina normal. E os jogadores, muito pelo contrário, né? A gente teria uma possibilidade muito boa de abrir três pontos e a gente tem uma vitória a mais. Mas é do jogo. Eu vou mais no sentido do que você falou. O Linês hoje fez uma grande partida individualmente e coletivamente. A gente também tem que dar mérito para o adversário. É claro que a gente lamenta também da equipe ter tido uma noite infeliz, mas é do jogo. E o campeonato vem se mostrando aí. O Mirassol ontem, que estava na zona do rebaixamento, conseguiu uma vitória importante contra a ponte. Mas não adianta agora lamentar. Temos que olhar para frente e buscar um bom resultado lá no ABC. Boa noite, Léo. Assim como o jogo da Ponte Preta, o Botafogo começou um pouco lento. Demorou uns 20 minutos até dar uma engrenada e o primeiro tempo foi um pouco maçante. Agora tem uma sequência de dois jogos no ABC dele. Aliás, eu queria que você comentasse um pouco sobre justamente essa... Se falta talvez um ritmo nesse começo de jogo, se isso pode pesar em dois jogos fora de casa. Isso aí, futebol, a partir do momento que o juiz apita ali, você tem que estar em um nível de concentração e exigência durante os 90 minutos. Nós já tivemos dentro da competição algumas situações de volta de segundo tempo, quatro jogos seguidos, seguidos ruins. É claro que se isso fosse uma constância, algo sistemático, aí sim iria gerar uma preocupação grande. Agora é do jogo. Eu acho que o adversário veio hoje para fazer uma partida, digamos assim, de vida ou morte para eles. Tudo isso tem uma influência muito grande. Em relação a esses dois jogos, como eu já falei, nós já saímos para jogos importantes, difíceis. Os dois últimos jogos a gente saiu contra o Ferroviária. Estou falando em equipes do interior, né? Tem o São Paulo também, enquanto o Ferroviária e São Bento, que a gente conseguiu trazer bons resultados. A expectativa é essa, que a gente possa trazer bons resultados do ABC. Condé, por uma, vamos dizer assim, por uma análise, quando o Botafogo, você encaixava bem o meio campo com o William Oliveira, e após a saída do William, a gente percebeu que o Botafogo encontrou algumas dificuldades, até para alimentar o seu setor de ataque. Hoje o Botafogo cria, como criava também, mas com menos intensidade. Até que ponto essa ausência do William Oliveira, você entende que atrapalhou muito o seu esquema tático, e se isso também sobrecarregou ainda mais o Dodô? Não, não resta dúvida. A gente tinha uma ideia de jogo no início da competição, de trabalhar com uma dobra na lateral direita, com Marcos Martins e Diego Tavares, ou Marcos Martins e Everton Heleno. Deixaríamos o Dodô mais solto ali, fazendo a função que o Daniel faz, brigando ali, naturalmente, com o Bruno Moraes, e o Jamie também exerce essa função, e trabalhar com o segundo atacante pelo lado esquerdo, que seria o Lele e o Wesley. Então, diante de todas as situações da perda do Marcos Martins, do Everton Heleno, do Diego Tavares, a gente, os dois atacantes, o Lele e o Wesley, a gente formatou a equipe de uma maneira diferente, a partir daquele jogo do Palmeiras. Passamos a trabalhar com três volantes, dando um pouco mais de liberdade para o William pelo lado direito, fazendo mais ou menos a função que o Pituca fazia o ano passado, só que pelo lado esquerdo. E a equipe, perdão, a equipe se encaixou bem, jogando dessa forma. E, infelizmente, teve esse problema também com o William. Mas, de modo geral, com essa equipe que jogou aí hoje, a gente conseguiu também fazer um bom jogo contra o São Bento fora de casa. São situações que, infelizmente, está acontecendo com um número elevado, mas é do futebol, é corriqueiro do futebol. Agora, não cabe ficar lamentando. É uma ausência importante, mas nós temos que passar confiança para os jogadores que aqui estão, que vêm desenvolvendo um trabalho de muita dedicação, desde o primeiro dia de trabalho, jogadores trabalhadores, sérios, e que a gente, mesmo com todas as situações que a gente vem enfrentando de ausências, de lesões, a equipe vem fazendo uma campanha que eu tenho certeza que o torcedor botafoguense tem orgulho. É claro que o torcedor quer sempre que a equipe vença, faça belas apresentações, nem sempre isso é possível. Mas a equipe é uma equipe muito séria, muito trabalhadora, e a gente espera que, nessas três rodadas finais, a gente venha conseguir a tão sonhada classificação. Você citou aí o Everton Heleno, que veio muito bem recomendado pelo Botafogo. Você ainda acredita que ele pode atuar no Botafogo, neste Campeonato Paulista, pela contusão dele? Ou está praticamente já descartado, faltando apenas três rodadas aí, como você disse também? Ah, ele vem passando, talvez ele deve passar processo de transição logo, logo, do departamento médico para a preparação física. Aí vai depender da resposta que ele vai dar. Talvez, se a primeira fase não, caso a gente consiga aí uma classificação, ou vem disputar o torneio do interior, ou ele possa ser... De repente, a gente vai poder contar com o atleta.